Eu queria mencionar dois espetáculos, por serem completamente diferentes. Um foi a Mãe Coragem do Brecht, por uma companhia espanhola chamada Talaia. Foi um espectáculo megalómano, com uma energia incrível dos atores, em termos de cenário, jogos de luz, foi uma experiência mesmo sensorial. O outro, completamente diferente, foi no ano passado, Os Cães do Mar dos Açores, que só dois atores, uma viola e uma fila harmónica, contaram uma história tradicional dos Açores e houve lá momentos em que, quando tu vias, os teus olhos viam só um ator em palco, mas ele, com a interpretação, com o seu jogo físico, com a mímica, conseguia fazer ver, fazer-nos ver ele a ser perseguido por um touro, ele a navegar num baleeiro ou mesmo a caçar a baleia. Foi mágico. Numa altura em que nos mídias só aparecem, quando falam de uma localidade, geralmente é só por mais notícias, uma das únicas exceções é a parte cultural. E este festival, pela sua longevidade, pela sua qualidade, já inseriu-se tubo no mapa dos grandes eventos culturais do país. E este festival, pela sua noite, já inseriu-se tubo no mapa dos